Olá minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que vai ver o nosso vídeo em outros horários, eu sou o Laércio Silva, criador de aves aqui em Pernambuco. E estou aqui para falar hoje sobre essa coisa linda que vocês estão vendo aí, minha gente. Sobre o índio gigante, tá certo? Então eu vou contar a história do nosso índio gigante, né? A história desse frango aqui, desse bicho bonito aqui no nosso criatório, tá certo? Então ele está lindo, minha gente, como vocês podem ver. Então a gente vai fazer hoje um vídeo bem legal. Para garantir, minha gente, já deixa o seu joinha, tá certo? No nosso trabalho. Então, sem muita delonga, minha gente, bora para o vídeo de hoje, galera! Então, minha gente, é isso aí. Continuando o nosso vídeo de hoje, eu estou aqui com o nosso frango, né? Que vocês estão vendo ele desde o início do nosso vídeo aí. Veja, minha gente, que figa de galo, viu? Lá no sítio nós chamávamos uma figa. Quando o frango era grande. Então, que figa de frango que vocês estão vendo aqui. Calma! Então, minha gente, é isso aí. Agora eu vou estar contando a história do nosso frango, tá certo? Veja só, minha gente. Quando ele era pintar aí um pequenininho, a gente vendeu ele, né? Para um rapaz que é vizinho nosso aqui criar. Aí nós não vendemos apenas ele. Ele adquiriu cinco aves nossas. Dessas cinco, são dois machos e três fêmeas. Então, a gente fez uma troca com ele de uma franga nesse aqui. Para a gente criar, para formar um reprodutor. Porque, infelizmente, minha gente, o nosso galo, o pai dele, o Angelim, ele não está mais galando os ovos, né? A gente está colocando os ovos para serem chocados. Mas, como ele já tem de quatro ou cinco anos, mais ou menos. Então, ele já está ficando velho. E não está enchendo os ovos que a gente está botando para chocar. Então, a gente tem outro frango aqui. Que está com as galinhas. Que é bem mais velho do que esse. Já é um galo também. Mas, eu não gosto muito. Não me agrado muito da cor dele. Então, esse aqui é quase da cor do Angelim, ó. Sendo que puxa mais para um prateado. E o índice gigante dessa cor aqui, minha gente, eu acho muito lindo. Não sei vocês, mas eu gosto muito. Ele tem a característica também, assim, que ele tem o rabo baixo. Quando ele está bem em pézinho, as asas dele são bem encaixadinhas, ó. Tá vendo? Então, as asas bem encaixadas. Ó, minha gente, uma característica do índice gigante também é de ser manso. Eles ficam umas aves grandes. Mas, fica bem massinho, como vocês estão vendo aqui. Então, minha gente, também o desafio de hoje é para vocês deixarem aí nos comentários. Como deve ser o nome dele, tá certo? Que eu ainda não escolhi o nome dele. Então, as pessoas que quiserem nos ajudar, né? Deixando um nome aí para ele, aí nos comentários. Deixe o nome aí, tá certo? Que a gente vai fazer uma seleção. Vai escolher dos nomes. O nome que a gente vai colocar nele. E no nosso próximo vídeo, né? A gente vai estar divulgando aí o seu canal. Se você tiver canal, a gente vai divulgar. E vai agradecer pela dica, né? Pelo nome. Participação. E vai estar agradecendo pela participação, tá certo? Pela sua participação na escolha do nome do nosso galo índice gigante. Então, minha gente, ele é muito lindo, como vocês estão vendo. Tá certo? Eu espero que ele seja um bom reprodutor. Que ele atinja, né? Os centímetros, né? Um metro e nove, como o pai dele, ou até mais. Para que a gente esteja formando um reprodutor de alta qualidade aqui no nosso criatório. Porque, como vocês podem ver, isso é uma ave de muito valor, né? Uma ave linda, uma ave de características excepcionais no índice gigante. Tá vendo? As pernas dele é bem grossas. Então, é isso aí. Então, agora a gente vai para a limpeza aqui do local. Então, minha gente, é aqui que fica o nosso futuro reprodutor do índice gigante. Aqui no nosso criatório, tá certo? Então, agora a gente vai fazer a limpeza. E acompanha aí, tá certo? Então, se você não deixou o joinha ainda, deixa o joinha aí no nosso vídeo, galera. Então, minha gente, eu já peguei aqui os meus materiais. Agora eu vou começar a fazer a limpeza, viu? Então, minha gente, eu já peguei aqui os meus materiais. Então, minha gente, eu já peguei aqui. Então, minha gente, o primeiro trabalho é esse aqui. Eu repito tudo do lugar, viu? Que isso aqui é um poleiro adaptadozinho ali, principalmente quando tem uns pintarinhos novos. Aí a gente bota para dormir ali, que eles não pegam frieza. Aí eu detectei que tem formiga ali. Tem um pouco de formigas, né? Aí eu vou colocar esse aqui, ó. Que eu uso para combater tanto os piolhos nas galinhas quanto formiga. Quando tem algum foco de formiga, eu gosto de colocar isso aqui, que é o bufo. É um taco para pulgas, garrapato, piolho. Então, minha gente, eu já peguei aqui. Eu achei melhor, minha gente, tirar a vassoura assim, ó. Para trabalhar com ela do jeito que ela está aqui. Porque aqui é um pouco apertadinho, viu? Aqui é para colocar pinto novo. Aí como eu adquiri esse franguinho e não tem pintarinhos novos, né? Aí eu estou fazendo dessa casa aqui dos pintos novos, que é a casa dele. Outra coisa, minha gente, sempre, como vocês veem, aqui tinha outras aves, né? Aí eu adquiri ele. Eu tenho que fazer essa limpeza aqui. Porque qualquer problema de saúde que tenha nas aves, quer dizer que eu fazendo essa limpeza aqui, sai as fezes, tira tudo daqui de dentro. Aí depois eu jogo o carro para fazer, para matar as bactérias, tá certo? Que ficam na terra. Então, nunca adquira uma ave para colocar ela em um canto sujo. Porque não dá certo. Tá certo, galera? Então, não dá certo. Quando a gente adquire uma ave, sempre, 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 no local que a gente for colocar, tem que estar limpo. Se não estiver limpo, a gente faz como eu estou fazendo aqui. A gente limpa, né? Então, minha gente, hoje é domingo, viu? Eu acordei cinco horas da manhã para estar aqui gravando para vocês. Gravando um vídeo para vocês, mostrando. Mostrando eu cuidando aqui do meu trabalho com as minhas aves. Porque aqui, como é aqui na rua, minha gente, aí se eu deixar para gravar tarde, vai ter muito barulho. O vídeo não presta. Depois de fazer essa limpeza, minha gente, agora é a hora do carro, viu? Pega o carro, o carro normal, daquele de construção. Deve passar nas paredes. Então, como vocês observaram, eu coloquei meio muito aqui o carro. Tá certo? Porque aqui, o nosso frango, ele não vai ter acesso, né? Ele não vai pisar aqui. Aqui fica debaixo do puleiro. Vejam só como é a adaptação aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, aqui, minha gente, se for uma noite meio quente, né? Aí, ele fica aqui, ó. E se for uma noite que esteja fazendo frio, né? No caso dos pintarinhos novos, principalmente, aí entra aqui para detrás e fica bem aquecidinho aqui. Tem como eles se esconderem aqui do frio. Que outro fator importante também é não deixar as suas aves pegarem frio quando eles são novinhos. Porque se eles pegarem frieza, eles não se desenvolvem bem, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, minha gente, é isso aí. E graças a Deus, o nosso vídeo terminou em chuva, viu? Nosso Deus nos abençoou logo pela manhã e mandou bastante chuva aqui, graças a Deus. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, tá certo? Se você gostou, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho, tá certo? E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, tá certo, galera? E ative o sininho das notificações para estar acompanhando o nosso trabalho. Compartilhe nossos vídeos aí com seus amigos. E essa é a nossa luta. Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida e o seu trabalho. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí